Você é daqueles que respira audiovisual, gosta de assistir filme, TV, documentário, ouvir rádio? Gasta horas da sua vida escrevendo histórias ou imaginando como que elas ficariam lindas no vídeo, por exemplo? Bom, pode ser que você esteja pensando então em estudar rádio, TV e internet. Quer dizer, provavelmente você está pensando porque você chegou nesse vídeo. Mas antes de começar, é preciso ter certeza se você quer isso mesmo. É por isso que a gente está aqui hoje, para poder conversar com pessoas que tiveram as mesmas dúvidas que vocês e escolheram cursar rádio, TV e internet na Casper. Bom, vamos apresentar então os nossos convidados de hoje. Temos aqui primeiro o Miguel Horta, certo? Miguel é coordenador de produção na Gol Mídia e se formou em 2010 aqui na Casper. A Ana Lucchesi, diretora do programa A Máquina da TV Gazeta, se formou em 2005. O Guilherme Guimarães, sonoplasta de pós-produção freelancer e se formou em 2009. E a Bianca Maria Binazzi, diretora da Rádio Estúdio Manacá e ela se formou em 2005. Eu não vou falar para vocês se apresentarem agora porque a gente vai primeiro para a nossa pergunta. Eu queria saber de vocês, eu fazendo rádio e TV, em quais áreas eu vou poder trabalhar, com o que eu vou poder trabalhar e até onde eu posso chegar. Vamos utilizar a pergunta do Guilherme para já apresentar a vocês. Eu queria que cada um falasse um pouco da trajetória, com o que vocês já trabalharam. Em 2007 eu já fiz um curso no Senac de edição, fui pegando trabalhos na faculdade, pequenas coisas, e depois consegui um estágio em edição e continuei em edição até esse final desse ano, que é até o ano passado. E aí agora eu estou investindo em outra área, que foi para a programação e produção. Estou tentando vários caminhos, desde a faculdade eu fazia projetos paralelos com os colegas, a gente rodava os grupos, então um dia eu fazia direção, outro fazia fotografia. Então eu acho que com isso a gente conseguiu andar e caminhar entre vários setores dentro do curso e das possibilidades do mercado. Hoje em dia o teu foco é mais em que área? Eu ainda gosto muito de editar, mas hoje em dia eu estou como coordenador, então eu cuido de planejamento de equipe, planejamento de gravação, cuido um pouco também de parte financeira, construção e equipe, se chama a frila, quando precisa, e também desenvolvimento de projeto. Luciana? Eu me formei em 2005, com a Bianca, inclusive. Eu comecei em produtoras pequenas, fiz muito vídeo institucional, conteúdo para web, pequenas publicidades, mas por conta disso eu já comecei com cargos maiores, então eu dirigia, eu editava, mas eu também fazia câmera, eu também fazia todo o pacote, né? Então era meio que uma produção de uma pessoa só, ou duas, ou três no máximo. Depois desse período eu fui crescendo um pouco, né? Tinha algumas épocas eu ficava mais nessa parte de edição, em outras épocas eu ia mais para direção, ficava um pouco entre essas duas áreas. E aí eu fiz um mestrado em direção cinematográfica na Espanha, e aí eu acho que acabei indo mais para essa área de direção. Comecei já mais tarde na televisão. Eu trabalhei como editora no programa Tudo Improviso, eu fiquei um período na TV Cultura, num projeto especial de educação como diretora de externa, e aí depois eu acabei vindo aqui para a Gazeta, trabalhar na máquina. E paralelamente, esse mestrado que eu fiz em direção cinematográfica, paralelamente eu segui essa carreira na parte de cinema. E aí eu fui tendo os meus projetos, e eu acabo de finalizar o meu primeiro documentário de longa-metragem. Legal. Guilherme, me formei em 2009, estagiei aqui na fundação, na Gazeta, depois fui efetivado, depois acabou o estágio de quase três anos. Então, ao todo, eu acho que eu tenho sete, quase oito anos de Gazeta. Sempre fui para o lado do áudio, sempre comecei como operador de microfone, fazendo estágio, depois passei para a Sonoplasta, aí eu fui estudar fora, me especializar na área, em produção musical, engenharia de áudio. Agora eu trabalho como finalizador de áudio, faço pós-produção, faço sound designer. Bianca Maria também trabalha com áudio, só que de um jeito um pouco diferente, né? Isso, eu trabalho com som-música, na verdade, eu sou radialista e produtora cultural. Sempre quis trabalhar com música, mas não poderia fazer uma faculdade de música, porque não tenho a... Enfim, não sou uma instrumentista, não sou uma compositora, mas ela corre aqui nas veias. Comecei a fazer rádio e TV, porque achei que era o curso que ia me deixar mais perto da música. Eu lembro nas primeiras aulas que eu falava, ai, quando o professor perguntava, né, o que você quer ser? O que você espera do curso? Eu falava, ai, eu quero fazer trilha sonora. E aí, bom, não era isso, a própria faculdade me mostrou o que eu queria fazer, eu queria trabalhar com rádio. Eu descobri que eu sou apaixonada por rádio e sou apaixonada pela música por causa do rádio. Cheguei a trabalhar, meu primeiro emprego também foi na Rádio Gazeta, aqui nessa fundação, que tem várias... Na Rádio Gazeta M, né? Na Rádio Gazeta M, e lá foi muito bom, porque foi um estágio que, além de eu fazer o que a gente chama de monitoria, que é ensinar os outros alunos a fazer o que eu fazia, eu peguei todas as partes do rádio. Então, já no primeiro emprego da vida, que foi o mais legal de todos, que era mais experimental, o que a gente fazia? Eu apresentava um programa ao vivo, diário, fazia o roteiro, caçava a matéria, saia pela Paulista gravando reportagem, fazia a programação musical, fazia aquela parte de pós também do rádio, que é produzir o conteúdo que vai ficar para sempre, para a internet. Depois fui para a Rádio Cultura, também foi uma grande escola, lá também trabalhei com produção, com o tempo eu comecei a fazer meus próprios programas, escrever meus próprios programas, apresentar meus próprios programas, passei por vários outros lugares, e hoje eu tenho a minha própria produtora, é uma produtora cultural, e também é uma produtora de rádio, que eu faço agora programas para fora, não trabalho nenhuma emissora, mas eu produzo coisas. E aí eu consegui juntar as duas coisas, uma que é o meu projeto Goma Laca, que é um projeto de pesquisa musical, e aí eu produzo CD, produzo podcast, produzo show, enfim, eu consegui amarrar, o rádio conseguiu me trazer para perto da música e da produção musical também. Você se apaixonou pelo rádio, certo? E parece que tem alguém que já é apaixonado pelo rádio, mas quer fazer uma pergunta, porque está um pouco preocupado com o mercado de trabalho. Como entro numa emissora de rádio? Como está o mercado hoje em dia? Pergunta Guilherme Elias. Bianca Maria, você que trabalha diretamente com rádio, tem muita gente que fala, né, que o mercado reduziu muito, tem gente que é apaixonada, quer trabalhar com rádio ainda, mas tem um pouco de medo de arriscar e acabar não entrando no mercado de trabalho. Tem mercado? Então, tem. Hoje eu estou com esperanças. Eu vou responder a segunda pergunta primeiro para dar esperança e depois a primeira, porque a segunda é como está o mercado? Acho que esse ano, ou desde o final do ano passado, o rádio teve uma explosão, assim. Eu acho que a gente não tem mais que falar em emissora de rádio. A gente tem que falar em produção de áudio, produção de... Porque emissoras de rádio ainda existem, infelizmente, cada vez mais elas estão dominadas por uma... Não posso falar uma máfia, mas a gente sabe que tem muita emissora religiosa, até as rádios comunitárias estão perdendo o espaço. Então, realmente, são poucas as emissoras que a gente vai conseguir trabalhar. Porém, agora temos tecnologias suficientes para trabalhar com rádio sem necessariamente trabalhar com uma emissora. Então, estou falando de aplicativos que estão surgindo, gente que está fazendo umas rádios, assim, fantásticas, assim, num aplicativo, na web, ou, por exemplo, no meu caso, eu trabalho com rádio, mas quem me paga não é uma rádio, é uma revista. Então, as revistas estão fazendo suas próprias rádios e estão conseguindo até frequência em emissoras, loja de roupa, tem loja de roupa que tem rádios muito boas, assim, loja de produtos de beleza. Eu não estou falando de produtos de beleza, eu estou falando de música brasileira que, enfim, conseguiram transformar esse rádio. Então, assim, a gente começou a ter mais empregos, mais possibilidade de trabalhar, mas é isso. Eu acho que agora a gente tem muitos caminhos abertos, a gente ainda não sabe usar eles, então é a hora de ser criativo, é a hora de você mesmo sacar onde você pode vender um projeto de rádio, enfim, entender onde pode entrar o rádio. A gente não fala mais rádio, né, porque pode ser... Também não fala mais podcast, são coisas muito limitadas, mas você tem uma produção de som, que seja música, que seja cinema, onde que isso pode entrar. E aí a primeira pergunta é se ele quer entrar em uma emissora de rádio, aí pensando numa emissora, você vai começar a fazer faculdade agora, você vai ter o estádio e a gente já dá a notícia que os estágios, os primeiros, são os piores. Você não vai servir cafezinho, mas você vai, provavelmente, colar adesivo, sair fazendo propaganda. Isso é no mundo das emissoras de rádio, né? Mas uma experiência, assim, de começar a trabalhar no rádio, umas coisas que os estagiários reclamam muito, eu reclamava, mas hoje eu entendo que é o melhor jeito de você entrar numa emissora, nem sei se existe mais essa função, que é o atendimento ao ouvinte. O melhor jeito de você entrar numa emissora de rádio é você se colocar no lugar do público e fazendo atendimento ao ouvinte, você faz a ponte com quem está ouvindo e o que está acontecendo na produção. Então, você está lá e o ouvinte fala qual é o programa, que música tocou? Deu in, vou ter que ir lá perguntar, vou ter que olhar o roteiro. Então, você já vai entender o que é o roteiro, você vai entender o que é a música. e aí lá, aprendendo, você vai cavando o seu espacinho na rádio, um dia você vai escrever uma notinha, um dia vão te deixar fazer um roteirinho porque alguém tirou férias, aí você vai entrando na rádio. Eu entendo que emissora de rádio ainda é uma paixão, assim, eu, esse mundo podcast é fantástico, mas eu adoraria estar numa FM, num estúdio de rádio, então eu acho que se você vai fazer Casper Libero, faculdade de rádio e TV, tem que estar olhando para os dois lados e se possível conciliando os dois, assim, o áudio como uma coisa que pode ser produzida para várias plataformas, mas também com o carinho e a paixão que a gente tem pela semissora FM que está renascendo também. É legal lembrar que também aqui na faculdade você tem a rádio Gazeta M que é uma rádio 100% voltada aos alunos, que dá espaço para os alunos. Você trabalhou, né, na rádio Gazeta M um tempo estagiou, chegou a ser monitora, né, eu também fiz e é muito legal porque a gente aprende muita coisa com as oportunidades que o prédio, aqui, né, não é só a faculdade, que o prédio inteiro dá para a gente, né. Vamos para mais uma pergunta. Qual a diferença entre o curso de rádio e TV e internet e o de jornalismo em relação a empregos? Pergunta Tainara Silva. Tem muita gente que fica bem confusa, né, às vezes quer, por exemplo, fazer documentário e acha, e confunde, né, acha que precisa ser jornalista para fazer conteúdo não ficcional. Você trabalha com documentários, né, Ana? Precisa ser jornalista mesmo? Não. Existem vários tipos de documentário, né, existem documentários que tentam até fugir um pouco dessa questão da pura informação. Quando eu comecei aqui na Casper, foi a primeira turma, então era uma faculdade muito forte de jornalismo. Então a gente teve uma base muito forte com jornalistas que foi muito interessante, só que ao mesmo tempo a gente, algumas coisas, por exemplo, eu lembro que o jornalismo tratava o documentário como uma reportagem e aí a gente de rádio e TV transformava aquela reportagem realmente num documentário com mais experiências sonoras, visuais, contando histórias de formas diferentes, mais criativas. Você pode fazer documentário sendo jornalista, mas não necessariamente você precisa, né, um documentário não pertence somente ao jornalismo, né? E tem aquela diferença também, né, que é da forma para o conteúdo. Lógico que a gente pode e deve estudar conteúdo também, mas a gente tem um pezinho a mais na forma, né, em como contar as histórias, né? Linguagem. É, linguagem. Você também tem aula de roteiro, então você também pode escrever alguma coisa, ou então você pode trabalhar como câmera também, um quadro cinematográfico. Então tem outras opções de rádio e TV que pode também te encaminhar para o lado do jornalismo. O curso de rádio e TV aqui tem não só de rádio e TV em relação ao de jornalismo, todos os cursos têm uma base de comunicação, né? Então a gente tem aula de português, roteiro, tem aula de teoria da comunicação. É uma base que te, sei lá, te ensina métodos e técnicas para fazer um texto, enfim, mas é óbvio que jornalismo vai aprofundar nisso e rádio e TV vai para a parte um pouco mais técnica, plástica. Se você ainda está em dúvida, você sabe que a gente tem outros vídeos não só sobre rádio e TV, a gente tem sobre jornalismo também, então dá uma olhada porque às vezes pode ser que até você mude, né? Se o primeiro era rádio e TV, mas agora acho que é melhor jornalismo, colocar rádio e TV em segundo. A Casper Libro tem a tradição do jornalismo, né? Então isso respinga, a gente tem muitos professores do jornalismo, então quer dizer, eu acho que o curso de rádio e TV da Casper é um pouco diferente das outras faculdades, porque a gente presta um pouco mais de atenção qual é a fonte, vamos dar os dois lados. Mesmo fazendo rádio e TV, a gente tem, aqui é uma casa de jornalismo, assim, tem um pensamento de jornalismo. Nesse assunto, bem com a Maria, porque a nossa próxima pergunta é justamente sobre isso, sobre como que é mesmo o curso da Casper. Vamos ouvir. Eu sou muito interessado na parte de criação e de roteirização. Eu vi que muitas faculdades focam mais na parte técnica. Eu queria saber se a Casper Libro foca em alguma das duas ou se ela balanceia as duas no curso. A tradição de ser uma faculdade de jornalismo e de comunicação mesmo, especializada em comunicação, acho que faz muita diferença, como você estava comentando, né, Bianca? Não sei. É um balanço, né? Eu acho que tem dois tipos de pessoas que procuram o curso. Tem a pessoa que vai fazer rádio e TV para ter a parte técnica e a pessoa que vai fazer para ter essa parte de conteúdo, de linguagem. E também o curso, eu acho que ele contempla. Eu acho que os meninos que são mais... Na nossa geração, acho que ainda estava muito a gente fez o primeiro ano da Casper, ainda estava muito teórico. É muito amplo. Então, se você realmente quer se especializar na parte técnica de uma das funções, aí você precisa de um pouco correr mais atrás disso. Até com o próprio estágio, um laboratório. Então, por exemplo, eu quero ser editora. Eu comecei como editora num laboratório da Casper. Eu era monitora, né? E aí, ali eu comecei a aprender a editar. Eu editava os programas, o edição extra. Então, eu ia colocando a mão na massa e ia me especializando nessa área. Só que, como é muito amplo, você... A questão técnica, eu acho que fica um pouco. Não dá para só depender da faculdade. A faculdade te dá uma base realmente para você se aprofundar nos temas, para você ser uma pessoa que pensa realmente aquilo que você está fazendo. primeiro. Então, por isso, a base teórica é muito importante. A Karine Silva fala sobre especialização. Ela pergunta, faço curso de multimídia, curso técnico, e a faculdade vai me dar a base suficiente agora para eu ser editora ou eu preciso me especializar por fora? É aquilo que você falou, né? E a nossa área é muito ampla, né? Então, Guilherme, você chegou a fazer uma especialização, como você falou, em Nova York, porque realmente, quando você precisa trabalhar com algo mais específico, quanto mais você se especializa, melhor, né? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Aí você vai atrás do nicho, do tipo de emprego que você almeja. A Kasper te dá a base e é muito ampla. Então, você vai ter desde áudio, de rádio, né? Vai ter coisas de televisão, vai ter loteiro, você tem locução, a gente tem aula de interpretação. Justamente para você se formar como um profissional que entende a área como um todo e para você ter todas essas pequenas experiências, para você conseguir sentir, putz, acho que isso aqui tem mais minha cara. E não existe a questão técnica e a teórica. Por exemplo, um editor. Ah, você é um editor, o que que é? Você vai apertar botão? Você vai aprender um software? Então, você entra no tutorial do Final Cut e você vira um editor. Não é isso. É, você precisa ser roteiro. Assim, uma base de roteiro vai te transformar no mega editor, porque você acaba tendo ali um... sendo roteirista daquela... daquele produto que você está fazendo. Linguagem, o que que você cortar de uma imagem para outra? Aquilo, o que que aquilo causa? O significado aqui... Significar... O significado de todas aquelas coisas que são a conjunção do técnico com o teórico. Então, realmente, se ela quer ser uma editora, ela precisa se aprofundar em diversas áreas, né? Porque também tem isso, a gente não sabe, a gente desconhece antes de entrar numa área. Ah, então eu sabendo aquele software, então eu estou feita. E não é, né? É o que diferencia, na verdade, né? Vai diferenciar de um editor que aperta o botão para alguém que constrói uma narrativa, sabe contar uma história. Eu acho legal do lance do teórico e técnico que os dois primeiros anos são mais teóricos e depois, na sequência, a faculdade vai te dando vários caminhos, que ela vai te mostrando e você vai sentindo onde você... Você se encaixa melhor. E aí é o lance de... Se você realmente quer ser editor ou quer ser fotógrafo, é de você colar também num professor, que os professores são abertos, você colar, trocar uma ideia, tentar fazer alguma coisa por fora e se especializando. Vamos para a próxima pergunta, então? Então, eu assisto alguns canais no YouTube de entrevista e sei que na maioria deles não tem uma faculdade por trás disso. Então, eu gostaria muito de saber qual é o principal motivo para fazer uma faculdade. A Caroline fez uma pergunta bem polêmica. É a nossa última pergunta e a gente deixou para o final justamente porque é complicado, né? Para a gente refletir realmente a respeito, né? Eu acho que vocês já começaram explicando muito bem na pergunta anterior que essa questão não é só o software, né? Não é só você aprender a mexer no equipamento, é você entender aquela linguagem, né? Não adianta você saber ligar uma câmera, você precisa saber o que é o enquadramento certo, né? Eu acho que boa parte desses youtubers, por vezes, é que a gente vê os youtubers e fala, pô, os caras são famosos, é fácil. Muitos desses caras têm um carisma que é uma coisa que o cara liga a câmera e você tem que olhar para a cara dele e falar, puta, o cara, é legal ele falar. E você não aprende em faculdade. Isso você não vai aprender em faculdade, realmente. Mas o lado de você... Nem vai aprender, né? Você nasceu, você desenvolve aquilo. Eu acho que o que vai fazer a diferença na faculdade é você aprender métodos de trabalhar isso que você está passando para as outras pessoas. A Luzica falou tanto da edição como de você também entender de câmera e fazer uma coisa com uma qualidade boa. Áudio também. Não adianta você ligar o áudio da câmera, por exemplo. Tem várias coisas que a faculdade vai te aperfeiçoar. O Otton pergunta também sobre isso. Gosto muito de assistir para a Fernalha e Porta dos Fundos. Fazendo rádio, TV e internet, eu posso trabalhar num canal como esses? É uma pergunta quase oposta da que ela está fazendo, da que a Caroline fez. Porque Porta dos Fundos, por exemplo, é óbvio, eles já estavam no mercado há muito tempo, né? E eles têm uma especialização, tinham uma especialização voltada para o vídeo também. Então isso faz diferença, né? Uma estrutura mesmo. Exatamente. Precisa de uma estrutura. eles fazem ficção, né? E faz diferença você ter uma base, né? Eu acho que o legal do YouTube, dessa galera que... Que assim, a gente ainda não sabe muito como trabalhar YouTube, Facebook, essas mídias novas, né? As empresas mesmo ainda não sabem como trabalhar. O legal dessa... Se você quer fazer um canal seu, alguma coisa autoral, o legal é que você pode testar a coisa, né? Não tem... Você não tem um chefe, teoricamente, né? Você é seu chefe, você vai produzir o que você quer, o que você tem vontade. Então esse é o grande diferencial. Eu separo de duas formas. Uma questão do profissional, mesmo da área, ver aquilo como oportunidade. E ser um desafio você trabalhar com essa nova plataforma e se adaptar, né? A gente estava conversando muito do Snapchat, por exemplo. É algo diferente. Você precisa fazer um produto específico para aquilo. E entram questões concentuais, questões técnicas. Você pode fazer uma superprodução para aquele conteúdo, para aquele canal específico. E tem aquela outra coisa de assim, eu sou médico, eu quero passar um... De repente, ali um serviço serviço para a comunidade. E aquilo ali também está disponível. E antes, eu penso assim, muito voltando assim, poxa, na época da película, na época vamos fazer um curta. Tudo era muito mais difícil, né? Era muito difícil. E hoje, você tem mais recursos. Então você consegue, o que eu acho muito legal da internet, testar coisas. Então, por exemplo, eu fiz um filme, foi um projeto de sete anos. Então, depois de três, quatro anos, você fala assim, meu Deus, né? O que as pessoas vão achar dessa ideia? Eu ainda não consegui tirar nem do papel, né? Preciso de dinheiro para fazer isso. E de repente, você tem um projeto que tem um conceito bacana, que eu acho que a gente usa pouco ainda no YouTube. Pessoas que realmente estudaram, que realmente têm capacidade de pegar aquilo e transformar em uma coisa maravilhosa. Então eu tenho aquela ideia, deixa eu jogar alguma coisinha aqui no YouTube. Pô, isso daqui teve mais alcance, isso daqui teve mais procura. e aquilo se transformando num projeto que é diferente de um vlogger que de repente ele quer fazer uma piada ou um médico que quer fazer, sabe? Que é uma outra questão. É realmente como se eu pegasse a rua e falasse assim, pô, vou lá na rua, vou falar para as pessoas. A rua está ali, entendeu? Você realmente não precisa fazer faculdade para entrar no YouTube. Mas são questões diferentes. Um canal de um uso para você se expressar de qualquer coisa e as pessoas estarem ali para te ouvirem e de realmente você transformar aquilo num canal audiovisual, um canal que pode ser uma televisão, que pode ser uma rádio, que pode ser uma série de outras coisas. Que foi planejada, né? Que foi estruturada. Acho que tem uma grande diferença justamente nisso. Da sorte, do sucesso pela sorte ou sucesso porque realmente você tem know-how para poder construir aquele conteúdo audiovisual. E a base, não adianta, né? Você estudar faz toda a diferença quando você vai falar em comunicação. Você imagina a porta dos fundos, né? Aqueles profissionais anos e anos e anos escrevendo, fazendo coisas e as coisas que eles desenvolveram e que não conseguiram espaço na TV eles foram e colocaram no YouTube. Então, é algo por trás muito grande, né? Não é simplesmente eu peguei e liguei a câmera e decidir ali falar, né? Alguma coisa. Bom, nosso tempo acabou. Espero que a gente tenha tirado suas dúvidas. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado mesmo pela participação. Ah, por favor, se inscreve no nosso canal, tá? Porque sempre tem novidade por aqui. Eu tô vendo sua carinha no mente. Você gostou da ideia de fazer rádio, TV e internet, não é verdade? Com certeza. Eu tô vendo a tua cara. Então, dá uma olhada nesses outros cursos aqui. Clica no i e se inscreve no canal para você não perder todos os conteúdos que a gente já fez, certo? e que a gente vai vir a fazer também, né? Porque a gente não para de trabalhar. A gente faz um monte de coisa aqui. Vai, amigo, eu tô te vendo. Clica em algum dos vídeos.